As aprovações de projetos e discursos dos vereadores na tribuna marcaram a sessão plenária desta terça-feira. No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, alguns vereadores subiram à tribuna para destacar a importância dos cuidados e inclusão de quem tem o transtorno de espectro autista. A palavra que muda o mundo é a inclusão. A palavra que muda o mundo é o respeito. Por essa população que precisa de apoio do Estado brasileiro para atender uma população que precisa e que merece. As pessoas com autismo, né? É uma luta diária das mães que a gente tem encontrado dentro da nossa cidade lutando pelos direitos dos autistas. Não está escrito no rosto. São pessoas inteligentes, são pessoas que precisam buscar o seu espaço, educação, de saúde, de um tratamento onde o autista pode chegar, ser identificado e ser bem cuidado e bem tratado. A incidência do transtorno do espectro autista aumentou muito na nossa sociedade. Aumentou demais nas crianças, nos jovens, mas também o que aumentou foi o número de mães, de pais, de famílias desesperadas porque seus filhos não conseguem ter um atendimento adequado nas escolas, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Eu faço parte da Comissão de Educação, Cultura e Esportes aqui da Câmara e esse é um assunto recorrente entre nós, mas não só recorrente dentro da comissão. É recorrente na nossa cidade, em cada pai, mãe, família que a gente conversa nas periferias de São Paulo. Essa questão surge porque é uma questão real para as nossas famílias e por isso que é tão importante da gente lidar. É fundamental que a gente faça essa luta, essa luta em defesa das pessoas com autismo é uma luta que deve ser encampada pela sociedade e por isso no dia de hoje eu ocupo essa tribuna para falar que não há democracia sem inclusão e que é preciso que a gente olhe para as crianças autistas, para as pessoas autistas, para que a gente tenha uma sociedade realmente democrática, realmente inclusiva. Outros vereadores chamaram a atenção para a situação da mobilidade urbana, necessidade de sanitários públicos, diagnóstico eficiente para a mulher na rede pública, o início da operação delegada com a participação dos bombeiros e uma melhor gestão no transporte escolar, especialmente quando o estudante é cadeirante. Você está levando cadeirante, crianças que são cadeirantes, nas duas modalidades, por que a remuneração é tão diferente? E mais ainda, eu mostrei os custos, um carro cadeirante, por exemplo, ele custa mais ou menos, de despesa por mês, R$ 10.100. Então, a primeira modalidade, ele não consegue nem pagar os custos. Então, é isso que a gente quer que a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Transporte e também aqui o prefeito Ricardo Nunes veja essa situação, não dá para ficar desse jeito. Hoje teve o início das operações, da operação delegada, que nós votamos aqui na Câmara, que nós emendamos a lei, corremos no Executivo para que pudesse costurar e fazer uma política pública que realmente funcione. Hoje, então, 20 ambulâncias estão espalhadas na cidade, ajudando a atender e diminuir o tempo resposta do SAMU 192. Não as ocorrências dos bombeiros, e sim as ocorrências do SAMU, para que a gente possa chegar rápido, para que a gente possa ter ali a tirar a duplicidade de chamados, uma ambulância do resgate, uma ambulância do SAMU na mesma emergência, significa que alguém está aguardando o atendimento. Então, hoje já começaram. Começaram também as duas operações com cortes de árvore. São dois caminhões que nós adquirimos para o Corpo de Bombeiros, que foi doado pela Prefeitura ao Corpo de Bombeiros, e eu tenho certeza que vai ser uma política que vai dar resultado, porque a população vai ser atendida rapidamente. É necessário instalar sanitários públicos na nossa cidade. Qualquer pessoa que anda pela cidade sabe que as grandes cidades, elas precisam de sanitários públicos. E em São Paulo, especialmente, que tem uma grande população em situação de rua, precisa do sanitário público, para que a pessoa faça o seu asseio pessoal, sanitário, com chuveiro, com bebedouros, para que a pessoa possa fazer o seu asseio. Mas também, São Paulo é uma cidade imensa, e quando você se desloca de uma região para outra, você precisa usar sanitários. Se vem da sul para o centro, do centro para sul, ou da leste. Então, precisa de uma política para construir esses sanitários públicos nas principais pontos da cidade, para que as pessoas não passem mais essa dificuldade de fazer o asseio pessoal. A gente anda pelas comunidades, e quando a gente começa a passar nas grandes avenidas onde tem o ponto de ônibus, a gente se depara com os pontos cheios, né? E também os ônibus estão mais cheios. E fomos questionar as linhas dos pontos finais, até onde parte, onde chega, e eles falaram que tem 40% da frota hoje que não está rodando. E, ao mesmo tempo, as pessoas ficam no ponto esperando e ficam expostas a roubos e furtos. Nós, final de abril, estaremos inaugurando o primeiro centro de diagnóstico das mulheres. É uma gota no oceano, mas lá as mulheres irão, num dia só, fazer o que eu faço, o meu check-up, quando eu vou num laboratório particular. Mamografia, ultrassonografia, transvaginal, ultrassom de abdominal e uma série de outros exames que, de acordo com a sua década, com a sua idade, você poderá fazer isso. Para que a gente tenha uma saúde pública, de qualidade, de prevenção. E foram aprovados em plenário projetos de autoria da Mesa da Câmara e do Tribunal de Contas do Município em segunda votação sobre a atualização inflacionária salarial dos servidores da Câmara e dos servidores do TCM. Ambos projetos seguem para a sanção do prefeito.